Fala moçada, rodas finalizadas, estamos levando ela lá para a Real Custom, mais uma exclusividade com a marca Adriano Pneus e Rodas. Essa quem vai receber é a Saba Califas e essa roda veio com diferencial que só Adriano Pneus e Rodas tem. Já viram falar vitrificação em rodas? Essa roda recebeu vitrificação, então somos a primeira empresa com esse processo em rodas. Recebeu vitrificação para melhorar o brilho e a proteção da pintura. Essa roda é a tala 10, reduzimos ela para 7,5, montamos os pneus 215, reduzimos o offset e a furação. Esquece, Saba Califas é a única do... Tchau!